Perdi meu amor Por minha alma gemi Por você Gêmeo, gêmeo, gêmeo 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 Por você Não durmo de noite Arrasto correntes Sozinho na cama Ficando urgente Seja sobre o sol Ou debaixo de chuva Minha alma gemi Por você Gêmeo, gêmeo, gêmeo 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 Quase voltando Não demora Ou ela foi Vá muito longe Felicidade Gêmeo, gêmeo, gêmeo Por você Gêmeo, gêmeo Por você Gêmeo, gêmeo Por você Gêmeo, gêmeo, gêmeo Vocês podem estar pensando Ela foi embora Mas está quase voltando Não demora Ou ela foi pra muito longe Felicidade Onde estás que não responde Perdi meu amor Pro paraíso Pro tudo que eu tenho Por um aviso Você é sol e sol Doite embaixo de chuva Por minha alma gemi Por você Gemi, gemi Por você Gemi, gemi Por você Gemi, gemi Por você Gemi, gemi Todo isso é da forma Gemi, gemi Por você Gemi, gemi Quida deus deus amor Gemi, gemi Onde you Episode 4 Gemi, gemi Pussa Gemi, gemi Pussa Gemi, gemi Obrigado.